Música 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 Bom, aí, Hulk, primeira vez! Primeira vez! E a motossal? Frio! Vamos mergulhar, galera? Bora! Música 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 Belo domingo Estreando agora com a gente No Mar, Hulk, aluno novo Vê se a gente faz grandes imagens pra ele Pra vocês que estão vendo na telinha também Esqueça de mandar pra um amigo de vocês Se inscrever no nosso canal do YouTube Vamos mergulhar com a gente É isso aí! Tchau! Obrigado, galera! Se assistir mais um vídeo com a gente A próxima viagem que nós teremos será Angra dos Reis em setembro Agora, em novembro, Caribe Caribe é uma viagem espetacular Programado pra novembro De 12 a 19 Espero que vocês animem com a gente Mergulhar é um barato, né? Se inscrevam no canal, galera! Um abraço pra vocês! Música 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 Música